Já vi, com os cuidosão de ouro, o pique manda aqui na favela, é os moleque do touro Traz a tal da Jack Daniel, e hoje nós vai brindar E aquece o motorzão da nave, põe no GPS, parte o Guarujá Cheguei lá, era várias leteiresses, saquei dos plaques de cê Tava tipo piranha pulando na rede Tudo bem, eu vou ter que descuidar No passado nem dava moral, hoje o saco dos placos ela quer me dar Então toma, pirou cada vai bandida No passado me snubou, então agora não ver rouba minha brisa Só porque, tô de rua na quebrada Tô de R$300, é só graspando a placa Já vi, com os cuidosão de ouro, o pique manda aqui na favela É os moleque do touro Já vi, com os cuidosão de ouro, o pique manda aqui na favela É os moleque do touro Faz a tal da Jack dele, e hoje nós vai brindar E aquece o motorzão da nave, põe no GPS, parte o Guarujá Cheguei lá, era várias leteiresses, saquei dos plaques de cê Estava tipo piranha pulando na rede Tudo bem, eu vou ter que descuidar No passado nem dava moral, hoje o saco dos placos ela quer me dar Então toma, pirou cada vai bandida No passado me snubou, então agora não ver rouba minha brisa Só porque, tô de rua na quebrada Tô de R$300, é só graspando a placa Já vi, com os cuidosão de ouro, o pique manda aqui na favela É os moleque do touro Já vi, com os cuidosão de ouro, o pique manda aqui na favela É os moleque do touro Já vi, já vi, já vi, já vi É os moleque do touro Legenda Adriana Zanotto